Pessoal, tudo bem? Conforme eu tinha dito a vocês no vídeo anterior, já tá aí passando o trator, certo? Aranha na terra. É pouca, mas pra plantar pastagem, né? Já é alguma coisa já. Então é isso aí, coloca mais um pouco de milho aqui, certo? Nessa área. Na hora que o milho tiver crescido e precisar de fazer a limpeza, aí vai passar o arada animal aqui nessa área. Daí, conforme eu disse a vocês, fazer um novo vídeo pra estar mostrando aí pra vocês. Tchau. 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 Vamos lá. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? E logo logo a gente traz o próximo aí, pra vocês verem como é que tá ficando a área aqui.